E fala pessoal, quem fala é o Brian Games e hoje eu tô treinando aqui um vídeo, na verdade um vídeo não, uma estreia aí e hoje agora eu só vou fazer só vídeo de estreia. Estreia na verdade é assim, eu vou assistir junto com vocês, se vocês querem mandar salve eu vou mandar salve. Então, sem delongas bora pro vídeo. Então, bora pro vídeo. Então, estamos jogando esse caos aqui, a meia-noitinha, meia-noite, taos e blá blá blá. Deixa eu ver. Com quem será que o Brian Games vai casar? Deixa eu ver. Conhece, tô brincando. É uma brincadeira que eu inventei. Poxa ouvindo as mentes do céu, eu não aguento mais. Será que você deixa de ser retardado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tô muito bom no PVP, mas vocês vão ver que eu vou ficar bem bombom, mano. Pra que tem em T? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou dar pinhinha. Dar pinhinha é mais legal. Mais foda, na verdade. Vamos usar o PVP. Gosto mais de você, porque de mim, porque de mim. Meu Deus. Não, meu Deus. Eu só canto toda hora essa música do OPP. Gosto mais de você, porque de mim. Porque de mim. E eu, Pepe, gosto mais de você, porque de mim. Porque de mim E a Pepe Gosto mais de você Porque de mim Porque de mim E a Pepe Gosto mais de você Porque de mim Porque de mim E a Pepe Gosto mais de você Porque de mim Porque de mim E a Pepe Gosto mais de você Porque de mim Porque de mim Meu Deus, já perdi demais Meu Deus Meu Deus E olha a lobinha, lobinha Tá bom, deixa eu parar Meu Deus Eu assisto bastante Naruto Abaixa os vidros Eu não aguento mais O calor do... Meu Deus, não posso falar essa palavra Mas sério mesmo, na minha cidade Meu amigo, um calor absurdo Acabei de acordar Deixa eu ver E olha que eu tô fazendo vídeo de estreia Então não perda Só vou precisar de 1511 tem E eu já vou direto Quer lutar comigo? Então venha Puta que pariu, mano Ah, meu Deus Já tô bastante ruim No PVP, imagina Bom, vamos lá Obrigado. Cadê, cadê? Um, dois, três e... Let's go! Meu Deus, eu tô muito ruim. Descarrosa, descarrosa. Meu Deus, que calor. Também eu tô nesse bafadão. Tô gravando vídeo de um lençol. Meu Deus. Ai, mano. Acalou, absurdo, mano. Meu Deus, que calor. Eu tô gravando vídeo. Ai, ai, calou isso. Não aguento mais, eu não. Não aguento mais. Quando é... Aqui. 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 Meu Deus, mano. Foi quase, mano. Foi quase. Meu amigo. Foi muito quase. Mano, eu quase ganhei. Eu quase dei um bombão no cara. Meu Deus, mano. Mano, o slime colorido é o mais melhor, mano. Porque, mano, eu ganho rapidinho. Rapidinho, rapidão. Vem. Vem. Vem agora. Se você tá parando de ser besta, deixa de ser besta. Vem me... Vem atacar em mim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E aí, mano? Ai, que calor, mano. Que calor, que calor. De TNT, tô nem aí. Tô nem aí. Porque eu sou... Eu não sou perdedor, mas eu sou ganhador. Porque... Eu quero ver bomba, bomba. Aqui é o GTA. E aí... Eu quero saber, eu quero saber, eu quero... Ah, pão, pão. Irmão, nossa. Eu tô tentando fazer meu filho de atalho. Eu tô tentando fazer meu filho de atalho. Porque você não tá fazendo nada? Porque você não me ajuda? Então, porque eu bora lutar, então, já que você não tá boa. Então, bora dar uma rima. Eu vou dar uma rima. Então, inscreve no canal e ative o sininho. Se você não tá fazendo nada, então, bora pro Void. Meu Deus. Essa rima foi péssima. Comente aí. Porque... Brain Games. Horrível. Porque é meu amigo. Eu nem sei... Nem... Eu nem sei imitar o Edson 1. Imagina. Eu fazendo piada. Em um, dois, três. Ui, ui, ui. Meu Deus, é legal. Ah. Tirou a minha diversão. Beleza. Top 10. Nossa, o cara é o gênio. Meu Deus, o cara é gênio. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Puta que pai. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tinham gostado. Deixa o like. Uma próxima. Se assistimos, um abraço. Se falou e tchau.